É isso aí gente, hoje é dia 14 de maio, seja bem vindo a canal do Atrem Você Que Existe, você que não é inscrito seja bem vindo e já clica aqui em inscrever-se. Gente, hoje eu vim falar de um negócio legal que muita gente me cobra, tanto por e-mail quanto pelos comentários, perguntando aonde que eu pego muita coisa que a gente faz um review legal, um unboxing, algumas coisas legais pra caramba, de onde que eu pego isso? Bom gente, agora eu quero anunciar a nova parceira do canal do Atrem aí, que é a Gearbest, vou falar um pouquinho dela, falar rapidinho do site, bem rapidinho tá? Gente, a Gearbest é uma loja internacional de eletrônicos, vende de tudo, vende drone, vende lanterna, vende notebook, vende mouse, vende coisa gamer, cara, vende de tudo. Eu mesmo já peguei algumas coisinhas de lá, eu peguei por exemplo um drone Xiaomi 4K, peguei o Rampson, que vocês podem ver que tem vídeo deles no canal, do unboxing enquanto review, peguei também um gadget chamado C-Shape, muito legal, peguei também o drone Viso, que é muito legalzinho, um drone que filma HD, um drone excelente pra quem tá aprendendo aí, peguei de lá gente, veio direitinho, certinho, você pode pagar no cartão e até 12 vezes, sem problema nenhum, e a entrega não demora. Gente, uma ressalva nisso, é claro que não depende só da Gearbest, tá? Depende também dos correios do nosso Brasil, porque se eles fazem greve, todas as encomendas a nível mundial, obviamente vai atrasar, então a empresa se responsabiliza em mandar a encomenda rápido, só que chegando aqui é outros 500, então o nosso correio às vezes dá umas capengadas e dá umas mancadas aí, por isso que atrasa, tá? Então cuidado, tá? Eles mandam rápido e não demoram a chegar aqui, mas chegou aqui, pode demorar, mas não por culpa da empresa, isso tá sujeito a qualquer compra internacional. E desses produtos aí que eu comentei agora, gente, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês comprarem direto da Gearbest e também o link do review que já está no canal. Esse drone aqui, o Viso, veio de lá também, que seria esse drone aqui, muito bom, veio rapidinho, funcionando tudo certinho, A garantia deles, gente, consta aí no site como fazer, eu vou deixar o link aqui embaixo também da garantia de como proceder em caso de problema, tá? Tudo certinho. Gente, olha esse negócio que legal, também da Gearbest, ó, que interessante, esse é o famoso CX, enfeite magnético, olha só que interessante, ó, você coloca e ele fica flutuando, esse também veio de lá, Gearbest, gente, veio certinho, rápido e funcionando tudo corretamente. E aqui, gente, o drone Xiaomi 4K, que também veio de lá, um drone desse, de uma qualidade excelente, funcionou certinho e tá voando legal. Tudo da Gearbest, gente, indico 100%. Tanto o link, review e unboxing do Mi Drone 4K, do Viso e do C-Shape, estão aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem e para vocês comprarem também. O link dos três está aqui para vocês, quem quiser comprar, pode comprar sem problema nenhum, que funciona legal e o site, ó, de confiança, certo? Gente, nós vamos dar uma olhadinha no site agora, rapidinho, por cima, tá bom? Eu só vou dar uma explicada bem por cima, só para vocês compreenderem como que é o site, como funciona, beleza? Vamos lá, então. Bom, gente, esse é o site da Gearbest. Aqui nós temos muitas, milhares, milhões de produtos, muita coisa, gente, tem bastante coisa. Olha esse, que legal, repelente pernilongo. Eu tenho uma loja lá que funciona excelentemente bem, funciona mesmo, pernilongo, mosquita dengue, ele atrai e funciona. Tem muita coisa, as melhores marcas estão aqui também, JJRC, DJI, Xiaomi, é muita coisa. Sima também tem bastante, tá? Só uma coisa, gente, antes da gente começar a mexer no site, isso vale também para o celular, é que você mude a linguagem, o idioma do site, tá? Só que tem um outro porém. Se você colocar em português, por exemplo, vamos supor que você quer colocar em português aqui para você localizar mais fácil o que você quer, aqui, português, tá? Ele pode entender que é português de outro país e falar que não envia para o Brasil, tá? Então, eu particularmente gosto, eu já estou até logado aqui, vou dar um logout, tá? Para vocês verem como é que loga. Mas eu gosto de deixar em inglês porque eu acho mais fácil para você fazer a busca, né? Já que o site é desenvolvido para o idioma inglês e também para você, para ele direcionar os estoques dele para o Brasil, beleza? Uma coisa que você, claro, vai ter que mudar é o país e a moeda, tá bom? BRL Brasil, então você tem que mudar isso daqui, senão vai dar zebra, você vai ver tudo em dólar e vai achar tudo fora do comum, tá? Bom, gente, dando uma olhada por cima aqui, você tem, ó, celulares, tablet, eletrônico em geral, ferramentas e tal. Bom, vamos fazer uma pesquisa, eu gosto muito de kits de eletrônica. Se eu colocar kits de eletrônica, claro que ele não vai localizar porque não está em português também, aqui o idioma não está em português, mas em especial kits de eletrônica tem o macete. Que macete que é? Demorou para eu descobrir isso, gente. Do it yourself, D, I, Y. Quando vocês verem D e Y, é faça você mesmo. Do it yourself, electronic kits. Pronto, dão enter. Agora ele vai localizar os kits de eletrônica. Olha, tudo certinho, sem problema, alguém, tá bom? Vamos lá. Drones. Bom, gente, drones não precisa nem te falar. Tem muita coisa. Vou deixar um link aí embaixo na descrição de drones, tá? Especialmente aí para drones, para você adquirir. É o BionToy, já fiz review dele também. Tem muita coisa, bastante mesmo, certo? Então vamos lá. Eu vou explicar agora para vocês, gente, dando uma revisada como que a gente faz para logar. Bom, primeiramente você vem em sign-in aqui, né? Register. Aí, se você nunca usou, você vai fazer o e-mail, criar senha. Gente, isso daqui é que nem você cria rede social, pelo amor de Deus. Não vou entrar em detalhes para não ficar muito extenso o vídeo. Então eu já vou logar aqui. Pronto, gente. Loguei na minha conta, aqui já está o símbolo do canal, certinho. Eu não tenho nada, gente. Não tenho nada no carrinho. Mas vamos lá. Ah, eu quero ver o que as minhas ordens, né? As minhas compras, tá? Eu vou vir aqui e my order seria os meus envios, tá bom? Ó, isso daqui eu tinha colocado, mas eu cancelei para fazer um teste, ó. Esse kit aqui é um kit de eletrônica também que eu cancelei. Aí é o Xiaomi 4K, tá? Aqui, o Xiaomi 4K, bonitinho, que eu mostrei para vocês agora. Já foi enviado. Eu tenho até aqui, ó. Vou até confirmar o recebimento, ó. Confirme o receipt. Pronto, confirmei o recebimento. O C-shape, gente, está aqui também. E o Viso. Ah, e o Hubsan também está aqui, beleza? Então, gente, aqui ele mostra tudo, tudo, tudo. Mas vamos lá. Vamos supor que você está interessado aí. Eu quero pegar um celular. Então, tá. O celular. Eu não vou pegar nada daqui que eu já peguei, porque ele vai ficar produto repetido. Então, eu vou simular uma compra. Bom, gente, clicando aqui na página inicial da GearBest, né, você já logado, né, ou se você não tiver logado, ele vai pedir para você fazer o login na hora que você for fechar a compra. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. É Xiaomi Redmi Note 5. Então, vamos lá ver esse celular aqui, ó. Bom, nós temos ele aqui, tá? Está com 7% de desconto. Então, aqui você tem as características dele, que você pode traduzir. Gente, já falei isso. Vocês podem traduzir, tá? Depois, é interessante que a hora de fechar a compra, vocês coloquem em inglês mesmo. Está explicando a câmera de 13 megapixel, 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna. É um celular muito bom, tá? Esses celulares, eles estão ganhando cada vez mais espaço da Xiaomi, que são produtos extremamente bons, tá? Vamos lá, então. Vamos supor que eu vou adicionar ao carrinho esse celular. Então, eu vou vir aqui em Add to Cart, aí pronto. Já está aqui no carrinho. Agora, se eu quiser ver o que tem no carrinho, eu vou em Cart, clico aqui. E ele vai estar mostrando aqui o celular, né? Eu cliquei duas vezes ali, gente, para fazer um teste, mas é uma só. Aqui eu posso aumentar ou diminuir a quantidade, certo? Lembrando, gente, uma coisa importante, tá? Que muitos produtos, dependendo, pode ser que sejam taxados. Tem gente, por exemplo, que compra drones caros, aí, de 2, 3 mil reais e não são taxados. Como tem gente que compra coisa pequena, né? Uma pulseira, um negócio assim e é taxado no valor de 50 reais. Isso é aleatório. Normalmente não é taxado coisas mais baratas assim. Drones pequenos não são taxados. Celular varia demais, às vezes é, às vezes não é. Mas mesmo sendo taxado, ainda é mais barato que aqui. Isso quando encontra aqui o determinado produto, tá? Porque tem muita coisa que não tem no Brasil. E lá é bem barato mesmo. Às vezes até pagando a taxa ainda compensa, beleza? E lembrando, mais uma vez, que às vezes a demora para chegar não depende do site da Gearbest, gente. E sim do nosso excelentíssimo correio, tá bom? Então vamos lá. Feito isso, tudo bem, tá aqui. Agora eu vou querer comprar esse celular. Então como que eu faço? Eu vou marcar ele aqui. Você vem aqui em Proceed to Checkout ou você pode pagar com Paypal. Eu sempre gosto de pagar, gente, no boleto. No boleto é muito legal porque pelo menos você consegue... Você tem a praticidade de pagar lá na casa lotérica ou então passar no código de barra do banco. Então nessa tela agora ele vai cair na parte de envio. Os meus dados estão aqui tudo. Se eu quiser editar o endereço de entrega. E aqui o produto que eu quero, tá bom? O Xiaomi Redmi Note 5, 4GB, tal, o peso. Aí aqui vai ter o método de envio, R$11,00 para enviar, né? Que é o BR rastreado Priority Line. Eu recomendo, gente, agora tá vindo até rápido com esse frete. Mas é aquela história. Pode ser que empaca na alfândega. Isso varia muito. Normalmente não é assim. Mas às vezes acontece. Principalmente se eles entram em greve. E se os nossos fiscais da alfândega também entram em greve. Aí atrasa mesmo. Seja de qualquer lugar do planeta, tá? Insurance seria um seguro, tá? Eu recomendo colocar porque em caso de extravio ou perda você é ressarcido, beleza? Então aqui tá o valor, o custo de envio, o seguro e o valor total que será pago, tá bom? Então agora eu vou aqui em Place Your Order. Eu vou clicar aqui. Ele vai processar e ele vai me dar as opções de envio, tá bom? Aqui eu tenho, aqui no caso eu posso pagar por PayPal ou passar no cartão. Ó, posso pagar aqui no cartão também. E o mais legal é que é o seguinte, gente. É que aqui, gente, você escolhe o número de parcelas que você quer. Até 12 vezes. Olha só que interessante, tá? Você consegue dividir legal aí. Vários dos produtos, gente, não tem juros. Não é cobrado juros. Mas alguns tem. Esse aqui, por exemplo, de 878 vai pra 953. Então nem todos são 100 e 12 vezes sem juros, tá? Isso varia do produto, varia da época, varia da promoção. E varia de muita coisa aí que tem que ser visto, tá bom? Mas aí você fala, não, eu quero pagar no boleto. Tudo bem. Aí você pode rodar mais pra baixo aqui e ir em boleto, ó. Você tem aqui a opção de boleto, colocar o CPF e tal, o nome certinho, tudo. Nome da rua e tal. E tem mais outras opções de pagamento aqui, tá bom? Eu gosto muito, gente, de pagar somente no boleto, tá? Eu acho mais prático passar lá no código de barra e depois fazer o pagamento aí na hora que virar perto da meia-noite, né? E fazer o pagamento aí na hora que chegar perto da meia-noite, beleza? Como eu falei, agora eu vou dar uma explicada aqui na tela do celular como é que faz pra comprar e entrar na Gearbest por aqui, tá bom? Como que faz pra comprar? Então você, é bom que você baixe o programinha da Gearbest aqui, que fica bem mais prático. Ou você também pode ir pelo site, não tem problema, tá bom? Eu vou pelo site porque às vezes muita gente nem baixou ainda, então eu vou optar por ir pelo site. Se você não tem o programinha da Gearbest, você pode baixar pelo Play Store. Ou se você, ah, meu celular tá cheio, não posso mais baixar o programa, então você vai acessar pelo navegador de sua preferência, tá? Bom, Gearbest.com você pode digitar lá, o meu já tá aqui, que eu já deixei. Então vamos lá, aqui você tem as opções que você viu também no computador. Uma coisa importante é que você mude aqui pra RSBRL, que é o real, né? Porque senão ele vai dar o valor errado. E a linguagem é aquilo que eu falei, gente. Dá pra colocar em português aqui, ó, português brasileiro. Só que pode ser que ele entenda pra outro país que fale português e não tenha disponibilidade de envio. Então eu prefiro deixar o idioma em inglês, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo que nós já vimos aí o C-Shape, né? Então eu vou digitar C-Shape, que seria aquele enfeite magnético, né? Vou dar um C-Shape e dar um Search. Ele vai cair nessas categorias, ó, pra você escolher a categoria que é. Então vai ter aqui, eu vou colocar Toys, né? Que seria um brinquedo, vamos colocar assim, né? Então eu vou colocar aqui. Aí, gente, aqui tá o C-Shape, tá bom? Se eu mudar pra português e eu colocar brinquedo magnético, magnético, levitação magnética também, ele vai encontrar. Então tudo bem. Eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou escolher, tá... Ah, beleza, eu vou pegar esse daqui. Então eu vou dar um toque nele. O que eu posso fazer? Aqui você tem as opções de você escolher o armazém que você vai mandar, né? Aqui já tá, ó, Chip Costs Brasil, já deixo aqui mesmo. Selected, né? Que só tem esse daqui mesmo, ó. Tem o plug, que só muda o conector dele, tá bom? Muda só... é, muda um dólar e pouco aqui, né? Pelo que a gente viu aí, tá bom? Então eu vou fechar aqui. Aqui, gente, você tem alguns produtos também que ele vai te oferecer, ó. Ó, mas muita coisa legal, gente. Click for description. Ou você pode clicar aqui, ou vir aqui em cima, ó, description. Aqui você vem, ele vai falar tudo o que quer, como funciona, os plugs que tem disponível, tal. Ah, legal, eu quero adicionar, quero jogar pro carrinho. Então eu vou voltar aqui em detail. Então eu vou vir aqui, add to cart, vou dar um toque. Vou escolher o plug, né? Eu vou deixar esse daqui mesmo e vou dar um aqui, ó, add to cart. Dando um toque no cart, nós vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui vai ter o produto. Aqui no lápis você consegue editar a quantidade, né? O tipo de plug e tal, todas essas coisas. Então, se é isso que eu quero mesmo, eu vou em proceed to checkout. Vou dar um toque aqui e eu posso pagar também com o PayPal, tá? Aqui ele vai pedir pra você logar. Você pode logar com a conta do Google, com a conta do Facebook ou com alguma particular. Olha, eu vou colocar minha particular. Pronto, gente, ele já logou. Caiu aqui, né, no nosso produto que tá aqui no carrinho. Agora eu vou proceed to checkout. Eu vou dar um toque, mas ele vai pedir pra você selecionar pelo menos um link. Vamos supor que você tem 10 produtos e você quer comprar 3. Então você vai marcando qual você quer e você só vai comprar aqueles. Então ele deu aqui, né, o valor de R$96, eu vou dar um proceed to checkout. Bom, aqui nós temos o valor do seguro, tá? Eu acho bom fazer com o seguro, gente. Fica mais tranquilo, né? Aqui você tem os métodos, ó, de envio, Netherlands, né? Você tem o Exped Shipping, Bélgica e Sweden. Eu sempre recomendo você colocar algum registrado, tá? Registrado, porque você vai receber o número de rastreio. E claro que varia muito o valor, ó. EMS de 15 a 50 dias, gente. É bem rápido, só que é bem caro o frete também, tá? Eu sempre coloquei por isso daqui, nunca tive problema. Se tivesse o BR, o método de envio BR rastreado poderia ser também. Mas eu vou colocar esse que sempre eu pedi e veio certinho, tá bom? Então você escolhe aqui, dá um submit aqui embaixo. O total da compra certinho, tudo aqui, dá o valor e tal. Aí, place your order. Aí eu vou dar um toque aqui e ele vai me dar as condições de pagamento pra eu fazer essa compra, tá? Então, pagamento, métodos de pagamento, ó. Dá pra pagar por PayPal ou então no cartão também, ó. Parcelas, ó. Eu consigo pagar esse, como é o valor mais baixo, 5 vezes, ó. Só que dá uma subidinha, como eu falei, que alguns produtos sobem e outros não, né? Ou então até em 5 vezes, ó. De 111 vai pra 114, tá? Então vamos supor que eu vou pagar em 4 vezes. Ou então, gente, também eu posso... Eu não quero pagar no cartão, por exemplo. Eu quero pagar no boleto. Também tem como. Então o que você faz? Você volta aqui. Você escolhe aqui, ó. Boleto. Tem mais aqui, ó. Que você pode também pagar via PayPal, tá? Sem problema. Mas eu gosto muito de pagar no modo de boleto, que nem eu falei ali pelo computador. Eu vou vir em boleto. Ele vai dar tudo aqui, os meus dados certinho. E dou um continue. Aí você coloca o número do seu CPF. É o que ele tá pedindo, né? O número do CPF. E depois você clica em continue. Pronto. Já digitei meu CPF ali. Agora eu vou dar um continue aqui embaixo. Aí, gente. Se eu passar daqui. Se eu clicar aqui, ó. Ele vai gerar o boleto pra eu pagar. Se eu não pagar o boleto, automaticamente vai ser cancelado. Beleza? Então se eu clicar aqui, vai gerar. Vai no meu e-mail. Pagar. Hora que chegar perto da minha noite do dia. Ele vai virar e vai ser pago o seu produto. Aí a GearBest vai saber e já vai fazer o envio o quanto antes. Beleza? Gente, bem fácil mesmo de fazer a compra pelo celular também. Lembrando que você pode entrar pelo navegador. Ou você pode também entrar pelo programa da GearBest também. Que o programa deles também é muito bom. Eu só faço mais pelo programa deles. Que é bem mais rápido, tá? É mais rápido. A busca é bem mais precisa. Beleza? Aí, ó. Já tem as categorias. Tudo certinho. Que eu acho que é bem mais fácil e bem melhor pra gente buscar algum produto pra querer comprar. Beleza? E da onde que eu comprei essas coisinhas aí, gente? Que muitos são para unboxings e reviews aí, tá? Lembrando que o link pra comprar o Xiaomi 4K, o Hubsul H501S, o XC Shape e o Viso estão aqui na descrição do vídeo. E também o link do unboxing deles, mas o review também estão junto aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação da GearBest. É um site de confiança. Vocês podem comprar sem medo. Não tem problema nenhum. Por mais que esteja lá do outro lado do globo, mas você tem a garantia da GearBest. Que é uma loja de extrema confiança. Nessa, eu confio. Pode comprar sem medo. Porque é excelente, tá bom? O link falando da garantia também tá aqui embaixo. É bom vocês dar uma olhidinha, dar uma olhada, colocar lá na tradução pra vocês verem do que se trata e como é o procedimento de garantia dele. Valeu aí por assistir, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo. Compartilha aí esse vídeo aí com seus amigos. E espero que vocês tenham gostado aí. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, GearBest eu recomendo. Pode comprar. Valeu. Tchau. 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 Tchau.